O grande jogo do Dátano também, do lado do Atlético, eu falei do Paulinho no Flamengo no primeiro tempo, do lado do Atlético o Dátano faz uma excelente partida. O Dátano tem uma função que ele não via atuando, já que o Giovani Augusto tá suspenso hoje. Olha o Dátano, que intrigue, levou pra esquema, né? Gol do Atlético! Um gol, um laço de Dátano! Uma caneta no Pará! E onde ele bota a bola? Olha a caneta no Pará! Pé esquerdo, pra estufar a rede, o Paulo Vítor sem ação! Que gol! Faz o Dátano pra coroar a grande atuação de Jesus Dátano! Golaço do argentino no Independência! O quinto dele no Brasileiro, e a gente falava exatamente dele, Dimin. Ele coroou a partida que ele fez até agora, né? Eu já posso dizer, talvez seja o melhor em campo, o grande nome da partida, assim que ele faz o drible no Pará.